Olá galerinha, eu sou o pai André Luiz. Galerinha, vamos bater um papo sério, tá? Presta bem atenção, esse é um papo sério, um papo legal, referente a trabalhos e sobre consulta. Galerinha, primeira coisa, põe uma coisa na sua cabeça. Nunca existiu e nunca vai existir uma consulta, um jogo, seja ele de búzio ou de baralho, pra decidir que trabalho que tem que ser feito na sua vida. Não existe. Nunca existiu isso. Entendem? Não tem um manual que você pega e tá lá, amarração, adoçamento, voodoo e etc. Não existe, isso é mentira. Então o pai de santo ou a mãe de santo que induz você a dizer que tem que fazer um jogo pra que você tenha a resposta de que trabalho que você vai fazer, ele tá mentindo pra você. Por quê? Ele vai inventar um trabalho, ele vai fazer esse trabalho, não vai dar resultado, você vai atrás dele, ele vai falar que você tem que fazer outro jogo, outra consulta, você vai fazer outra consulta, outro jogo, ele vai falar que tem que reforçar ou fazer outro trabalho e vai ficar essa bola de neve, porque não existe. A consulta, seja de baralho, vamos supor que você vai fazer uma consulta de baralho, ali a pergunta e resposta, tá? Nós chegamos a dizer que o baralho é o falador, o linguarudo, porque ele dá a pergunta e a resposta. Já o buzo, você joga o buzo primeiramente pra saber quem manda na sua cabeça, quem é o seu pai de cabeça, quem é sua mãe, quem são seus orixás. Porque o buzo não dá nome de entidades, tá ok? Ele vai dar os seus orixás. Em cima dos seus orixás, o buzo vai aparecer outros orixás dizendo algumas coisas que estão acontecendo na sua vida e qual o melhor caminho tomar, qual a melhor solução tomar dentro dos e-bós que podem ser feitos. Fora isso, é mentira. Não existe consulta pra amor. Eu trabalho numa linhagem há 23 anos de vudum, ou seja, não é bonequinho, não. Vudum é uma religião. É uma religião mística cultuada na África e principalmente na Argentina com a santeria. Então é uma religião, é um culto religioso. Aí dentro desse culto religioso existem os trabalhos que a gente faz na linha do vudu. Que ficou muito famoso aqui no Brasil com a historinha do pica-pau. Vudu é pra jacu, jacu é pra vudu. Ficou muito famoso com o pica-pau, né? Então vamos lembrar uma coisa, o que é vudu? Vudu é um trabalho extremamente completo. Por que que ele é um trabalho completo? Porque ele faz com que a primeira coisa, se a pessoa que você deseja, ela tá ficando, ela tá saindo, namorando ou casada com outra pessoa, ela vai separar, ela vai brigar, ela vai brochar. Ela não vai ter desejos sexuais mais por aquela pessoa que ela está. A segunda coisa que o vudu vai fazer é quebrar todos os feitiços que se houverem ou foram feitos pra você e pra ela, pra trazer vocês de novo junto. Não interessa ser homem com homem, mulher com mulher, porque espírito não vê sexualidade, espírito vê felicidade. Depois disso, o vudu vai adoçar, vai amansar, vai trazer a pessoa igual um cachorro nos seus pés. Qual que é o tempo disso, pai? O tempo do trabalho é da espiritualidade. Não tem sete, não tem quatorze, não tem vinte e um, não tem trinta dias. É na hora dos espíritos, então tem que ter fé e paciência. E principalmente, a gente tem que fazer o trabalho e esquecer o que fez. Deixar fluir, curtir a nossa vida, viver a nossa vida. Deixar que os espíritos trabalham. Não ir ficar correndo atrás da pessoa ou querer saber a informação de onde a pessoa tá, com quem ela tá, com quem ela ficou, deixou de ficar, que foto ela publicou. Isso é ansiedade, desespero, só afastam os espíritos. Fez o vudu, aguardou no tempo dos espíritos, você vai fazer banhos pra limpar o seu corpo de energias ruins e vai fazer reza pra você ter conexão com o lado espiritual melhor. E o principal que você tem que entender, os meus trabalhos eu faço em duas vezes, metade agora e metade depois do resultado. Lembrando que tem que seguir as minhas orientações. Então se você cansou de fazer amarração, adoçamento, chora nos meus pés, simpatia, reza, e uma porrada de coisa e não teve resultado, venha fazer vudu, porque o vudu vai trazer o seu amor. Chorando, rastejando de volta no seu pé, no tempo dos espíritos, tendo fé e paciência, porque se você não tiver fé e não tiver paciência, não faça trabalho comigo. Procure qualquer outra pessoa da internet, porque quem faz promessa é político, não pai de santo. Muito axé, galerinha! Obrigado!